Olá, gente! Chegamos ao fim de um ano muito difícil para toda a humanidade. Um ano de grandes lutas e sofrimentos, mas também de muita aprendizagem. O maior legado de 2020 é exatamente o aprendizado que tivemos. As dificuldades nos fizeram mais fortes como pessoas e como instituições. Quero manifestar meu respeito às vítimas do novo coronavírus no Amapá e renovar meu sentimento de pesar aos familiares, amigos e amigas. Que Deus possa dar o consolo que todos necessitamos. No novo ano que se inicia, seguiremos em frente juntos em busca de uma vida melhor para todos. Já temos um caminho importante traçado. Nosso plano estadual de vacinação contra o coronavírus é um passo fundamental nesse caminho. Estamos prontos para atender nossa população assim que a vacina estiver autorizada. Sempre acreditamos que a união nos faz mais fortes. Agora, essa certeza é maior do que nunca. Feliz 2021 e que Deus abençoe a todos nós.